O projeto Arco Economizou é um projeto de eficiência energética elaborado pela Coppel no âmbito do Programa Regulado de Eficiência Energética da NEL e tinha como principal objetivo propiciar à população a oportunidade de trocar eletrodomésticos antigos tais como freezers, refrigeradores ou aparelhos de ar-condicionado com equipamentos mais novos, mais eficientes, com a concessão de um bônus superior a 40% do valor no momento da aquisição. Para participar do projeto, o consumidor precisa ser cliente da Coppel Distribuição e precisa ter um equipamento, um eletrodoméstico, geladeira, ar-condicionado ou freezer com mais de cinco anos de uso, além de sete lâmpadas usadas, lâmpadas fluorescentes compactas ou incandescentes. Então, de posse dessas informações, ele ia até a loja, informava que ele possuía aquele equipamento e fazia a aquisição do equipamento desejado com desconto. Nessa edição do projeto, foram substituídos 23 mil eletrodomésticos e mais de 330 mil lâmpadas. Todas as lâmpadas LED e todos os equipamentos também com selo por céu, que são equipamentos que consomem bem menos energia. A energia economizada desse projeto, ele representa o consumo de 9 mil residências e, ao todo, foram investidos em torno de 32 milhões de reais em bônus, em descontos que foram concedidos para que os clientes pudessem fazer essas aquisições. Nesse projeto, foi impactado cerca de 70 mil pessoas no estado do Paraná, isso em mais de 380 municípios, então é uma abrangência de praticamente todo o estado. E ainda, para aumentar essa abrangência e para complementar todo o impacto que a eficiência energética traz, também foi disponibilizado um curso de eficiência energética e consumo consciente de forma remota. A Copel tem uma longa história com projetos de eficiência energética. Ao longo de mais de 20 anos de programa, nós investimos mais de 550 milhões de reais em projetos que beneficiaram o segmento industrial, o de comércio e serviços, além também de projetos com poder público. O projeto que o Coeconomizou teve como grande diferencial o fato de ter sido aberto a todo e qualquer consumidor da Copel Distribuição, não estando restrito a um segmento em específico. Para nós foi muito importante porque nós ampliamos as nossas ações de eficiência energética na medida em que nós pudemos adentrar a residência dos nossos consumidores, ajudando eles a trocar o equipamento para um equipamento mais novo e reduzir o seu fator de energia. Também é importante que nós conseguimos dar uma correta destinação para esses eletrodomésticos de uma forma ambientalmente correta. Portanto, ganha o nosso consumidor na redução do seu fator e ganha o meio ambiente. Obrigado. Música Música